Oi minhas tucas, tudo certo? Eu cheguei com top 5 coisinhas que toda menina deveria saber, 5 truques de maquiagem e a primeira dica é de como recuperar um rímel seco. Aqueles rímel que a gente pensa em jogar fora porque secou e não sabe como recuperar, tem duas técnicas para recuperar rímel seco. Uma, você pode pôr um potinho com água no micro-ondas até que a água fique bem quente e daí você vai deixar o rímel lá até que a água esfrie. A segunda técnica é usar soro. Vou mostrar para vocês, vou passar aqui para vocês ver como o rímel está seco. Como vocês podem ver, o rímel está seco. Aí a gente vai pôr soro fisiológico. Ele quase não sai. Aquele soro comum que a gente tem. E aí a gente vai pôr uma quantidade que vocês acham que está bom. E aí coloca, tampa e chacoalha. Dá umas batidinhas assim. Para ele dar uma misturada no rímel na parte que está seca e desmanchando. Vou passar na minha mão para vocês poderem ver como fica. Como fica. O lado seco e o lado aqui a gente recuperou. Gente, vale super a pena porque aí você não vai perder seu rímel. A segunda dica é quando a gente passa o batom. Eu vou passar aqui o batom para vocês ver. Quando a gente passa aquele batom e suja o dente. A técnica é quando passar o batom, um batom bem cremoso, que você chupa o seu dedo. É meio estranho. Pode ser até que algumas pessoas achem e não. Você vai chupar seu dedo. E o que ia sujar seu dente vai sair todo no dedo. A sujeira sai toda no dedo. A outra técnica é como deixar o batom mate. Aquele batom que você tem. Tem dois jeitos de fazer. Esse batom que eu sou é mate. Tem uma técnica que você pode ir colocando o pó por cima. Perceba que já vai... Que ele já vai ficando. E a outra técnica é pegar um papel. Qualquer papel. Eu peguei um pedaço de papel... Esqueci o nome. Daqueles papéis que a gente tem que usar na cozinha. Aí coloca por cima e vai... Mela o pincel de pó. E vai dando batidinha assim. E super funciona. Super funciona também. A outra dica é você usar uma colher. Pra quando aplicar rímel. Não sujar a maquiagem. Tem muita gente que não tem habilidade. Até mesmo um rímel. Não ajuda muito. Porque... Mela mesmo. Você vai pôr a colher. A bundinha da colher assim, ó. E quando colocar... E vai passando o rímel. E em vez de sujar o que era pra sujar, vai sujar a colher. É a parte que era pra sujar lá, suja na colher. A outra dica é usar rímel. Qualquer rímel que vocês tenham como... Delineador. Você vai pegar um pincel chanfrado. E... Quando você vai pra uma viagem e esquecer o delineador. Tem pincel chanfrado. E tem... Rímel mesmo. Tem delineador. Você pega um pincel chanfrado e vai usando como delineador. E super funciona de verdade. Traçar um aluno. Um delineador pra vocês verem. Gente, funciona mesmo. Super funciona. Você tendo pincel chanfrado e rímel. Tem delineado. E eu acho que foi isso, né? Top sim. Essa foi a diquinha da... As diquinhas da vez... Dos truquezinhos de maquiagem. Se você gostou do vídeo. Não se esquece de dar o meu gostei pra me ajudar na divulgação do vídeo. Se não é inscrito, se inscreva aqui embaixo. Compartilha aí com as amigas que tu acha que deve saber esses truquezinhos, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!